A campanha Agosto Lilás tem como objetivo conscientizar e pôr fim na violência contra a mulher. Para isso, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizou um evento de abertura para orientação e explicação do cronograma das atividades previstas para esse mês. A abertura oficial da campanha Agosto Lilás foi realizada na manhã desta terça-feira aqui, no auditório do Centro Administrativo de Mossoró. A campanha, que acontece a nível nacional, incentiva a mulher a realizar denúncias contra a violência doméstica. Para a violência doméstica, não tem desculpas. Tem lei. Denuncie. Uma campanha importante para chamar a atenção sobre a importância de denunciar e quebrar o ciclo de violência contra a mulher. Então, nesse mês de agosto, desde 2006, essa campanha é fortificada no mês de agosto. E durante todo o mês de agosto, nós estaremos nos nossos equipamentos sociais, realizando rodas de conversa, mostrando os mecanismos de denúncia, fortificando a nossa rede, trabalhando em conjunto com a Patrulha Maria da Penha, trabalhando em conjunto com a saúde e mostrando os mecanismos de denúncia para as mulheres. É muito importante que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam amparadas e que elas se sintam que não estão sozinhas. Como é que está funcionando o cronograma do agosto de lá, isso aqui, para a cidade de Mossoró? Começou hoje. Nós estaremos também expandindo para a zona rural. Então, toda segunda-feira, nós estaremos numa zona rural com a Patrulha Maria da Penha, com nossos serviços da assistência, como Cadastro Único, Plantão Social, conversando mesmo, na roda de conversa, tirando dúvidas e mostrando que tipo de violência, o que é essa violência e, principalmente, como combater essa violência, quebrando esse ciclo de violência contra a mulher. E aproveitando a oportunidade, quinta-feira, tem o lançamento aí do Primeira Infância, né? Lançamento da Primeira Infância, Mossoró foi a primeira cidade do país a aderir a esse projeto que é tão bonito. Então, o mês de agosto é um mês muito intenso. Além do agosto lilás, temos também o mês da Primeira Infância, onde estaremos com ações contínuas e diárias em todos os nossos equipamentos sociais para crianças de zero a seis anos de idade e também para gestantes. E de quebra tem o agosto dourado, né? Que é a importância da amamentação, né, secretária? A amamentação, então, é um mês, assim, de muitas atividades. É um mês que a gente chega perto da população, chega perto dos usuários, levando informação e, principalmente, atendimento. Ilana Farias, psicóloga do Centro de Referência da Mulher, esteve presente no evento e informou a importância do agosto lilás. O mês de agosto lilás, ele é importantíssimo. Na verdade, ele é uma campanha de abrangência nacional, né? Mossoró está encampando ações para dar visibilidade à temática da violência contra a mulher. Nós vamos desenvolver ações tanto por meio das mídias sociais para tentar dar uma abrangência ao público, como também vamos estar presencialmente em algumas comunidades da zona rural para tentar atingir públicos que, muitas vezes, né, acabam passando despercebidos e que demandam essas orientações, essas discussões também, para tentar desconstruir algumas práticas, né, muitas vezes, recorrentes na nossa sociedade. Então, a gente está levando essas discussões para os diversos espaços, né, para tentar conscientizar, para tentar desconstruir padrões de violência, né, para a gente tentar fazer com que essas mulheres compreendam a rede, compreendam, né, que elas têm um suporte. A gente sabe que a violência doméstica, ela é uma realidade, o que impede, muitas vezes, a mulher de fazer a denúncia. O problema da questão da denúncia é porque, assim, a violência, muitas vezes, a violência que tem visibilidade é a violência física, né, mas quando a violência física vem a acontecer, existem várias outras violências. Tem a violência psicológica, tem a violência moral. Então, a mulher, quando ela vai sofrendo diariamente aquelas depreciações, aquelas acusações, aquela alienação, né, ela acaba, muitas vezes, achando que ela merece viver aquilo, né, que ela apanha porque ela não é boa o suficiente, né, que ela tem que permanecer naquela situação porque aquilo é natural, porque é assim mesmo, porque sempre foi assim, era assim na família dela, era assim com a mãe. Então, a pessoa acaba achando que aquele ciclo é natural e que tem que suportar e que vai ser sempre assim. Então, essas outras violências silenciosas que acontecem no dia a dia, de forma sutil, são elas que fazem com que essa mulher fique tão vulnerável, tão pequena, né, se sinta tão pequena. E aí, ela não procura ajuda, ela tem vergonha de partilhar a realidade dela, porque quando uma mulher diz que apoiou, as pessoas já olham e dizem assim, o que foi que você fez? Né, o que foi que você fez pra ele bater em você? Então, é uma nova violência que ela sofre, né, então, às vezes, silenciar acaba sendo o caminho mais natural. E qual seria, então, os números, contatos que a mulher pode estar realizando nessa denúncia? Existe um disco de denúncia nacional, né, específico pra questão da violência doméstica, né, a violência contra a mulher, que é o disco 180. É um disco de denúncia gratuito, 24 horas, que pode estar sendo feita a denúncia. O que a gente orienta é que, nos momentos de violência, no caso de uma violência que está acontecendo naquele momento, e que precisa ter uma ação mais efetiva e incisiva, né, tem o canal da Polícia Militar, que é o 190, e a gente também tem a Guarda Municipal por meio do 153. Então, existem esses canais de denúncia repetindo, né, o disco de denúncia nacional, que é o 180, pra violência que esteja acontecendo no momento, tem o 190 na Polícia Militar e o 153, que é o número da Guarda Municipal. Francineide Costa representa o CRAS do bairro Bom Jesus e participa do núcleo de mulheres, denominado Mulheres que se Amam, e explica que a mulher não é a culpada, e sim a vítima. Faço parte do grupo de mulheres, Mulheres que se Amam, e pra mim é super importante, porque a luta não é só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Esse Agosto Lilás vem conscientizar a todas as mulheres que sofrem violência que ela não é a culpada de estar sofrendo a violência, e sim ela é a vítima. Então, que possamos estar juntos pra nos proteger. Como você representa o núcleo de mulheres, Mulheres que se Amam, lá no grupo, já teve alguma situação de mulheres que também enfrentaram essa violência? Sim, há várias mulheres que sofrem a violência, e por isso que estamos juntas. É juntas que somos mais fortes. E não basta só conscientizar, e sim estar juntas, dar o apoio, estar presente. Porque a mulher, quando ela sofre violência, ela acha que ela é a culpada. E não somos culpadas porque sofremos violência. E sim, somos a vítima. Então, a gente traz isso, essa luta constante, todos os dias, pra que a gente possa conscientizar a mulher que ela tem o seu direito, que ela tem o seu dever na sociedade, e que ela não precisa estar passando pela violência. Que a culpa não é dela, e sim, o culpado é quem agride. A campanha Gosto Lilás incentiva as mulheres a denunciarem a violência doméstica, além de reforçar que estas, tem sempre o apoio das forças de segurança, e que podem entrar em contato a todo momento, quando se sentirem ameaçadas. As atividades da campanha serão realizadas em todo mês, e conta com o apoio de toda a sociedade. A CIDADE NO BRASIL